Eu sempre tive muito pesadelo. Acho que foi por isso que eu parei de dormir à noite. Eu sonhei com o Teixeira ontem à noite. Sonhei que ele tava querendo me dizer alguma coisa. E no sonho eu vi o mesmo lugar que ele morreu. É pro senhor. Meu dente meu caía. Quem fica virando noite começa a ver coisa. O que aconteceu naquela noite? O que vai acontecer quando eu sonhar de novo?